A cobra é pequena no tamanho, mas o susto que ela deu nos comerciantes foi grande. Jesus amado! Socorro! Pega, vai pegar ela no... Pega ela de novo! A cobra foi encontrada bem aqui no segundo andar dessa loja de costuras, que fica no centro de Vitória. Foi o filho da proprietária do estabelecimento, um rapaz de 30 anos, que estava deitado bem aqui, descansando do almoço, e percebeu a serpente num cantinho bem aqui, ó, nesse sofá entre as sacolas. Assustado, ele levantou e saiu correndo aqui do cômodo. A costureira explicou que se assustou com os gritos do rapaz. Meu filho estava lá em cima dormindo e, de repente, ele deu um grito lá em cima. E como ele dá crises, aí eu mandei a menina subir correndo, que achava que ele estava passando mal. Aí, quando ela sobe lá em cima, ela veio uma cobra e ela começou a gritar, né? De acordo com a mulher, a serpente tentou dar um bote. Quando ela foi dar um bote no rosto dele, ele segurou ela. Ele desce ele lá de cima com a cobra na mão, que ele não tem noção nenhuma se vai morder, se não vai. Assustada, a Marinete correu para pedir ajuda. Eu gritando na rua, né, que ele vinha perto. E ele ali na escada com ela segura, né? Aí, aí veio o homem, pegou o ferro ali, veio com o latão e conseguiu colocar dentro do latão. Ligando para a Defesa Civil, é isso, Defesa Civil, para a Prefeitura. Depois de capturada, a cobra foi recolhida pela equipe do resgate de fauna da Prefeitura de Vitória. Segundo os profissionais, a serpente foi solta no Parque Gruta da Onça. Fizemos o recolhimento dessa serpente ali no Parque Moscoso, no centro de Vitória. Fomos lá recolher, agora vamos fazer a soltura dela aqui no Parque Gruta da Onça. É uma área bastante úmida, tem muitos anfíbios aqui para ela encontrar alimento. E no meio das rochas, ela também vai ter facilidade para encontrar abrigo. Esse biólogo falou sobre o animal. Ela tem um hábito diurno e se alimenta basicamente de pequenos répteis, anfíbios e roedores. Ela é extremamente comum de ser encontrada no meio ambiente urbano, principalmente porque ela vai procurar abrigo ou alimento. Para a mulher, agora, fica o medo. Foi apavorante. Deus me perdoe. Eu nunca passei tanto medo como passei lá em cima, não soube mais, nunca mais. Uma dica é evite manipular esses animais. Por quê? Nesse caso, a cobra parelheira, ela possui veneno. Por mais que o dente que vai inocular esse veneno fique no fundo da boca, há chance, sim, desse animal conseguir morder uma pessoa. Encontrou esses animais, ligue imediatamente para a ouvidoria do seu município, pois vai uma equipe especializada fazer o resgate dos mesmos. Olha só sim.